Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje com muitos rumores de Pokémon Scarlet e Violet, então fica aí que tem muita novidade. Olá pessoal, me chamo Felipe e bem-vindo a mais um vídeo da Tonagui, que eu sei que você estava morrendo de saudades e com muita vontade de ver muitos rumores aqui de Pokémon Scarlet e Violet e hoje eu fiz uma junção e trouxe muitas coisas legais. Já sabe né, se você gosta de vídeos assim com rumores, principalmente de Pokémon, então já vai se inscrever no canal, porque aqui no canal tem lives, tem gameplays de outros jogos da Nintendo também e tem muita informação sobre Pokémon, então vamos lá, se inscreve no canal. E pra começar gente, aqui no Reddit, tem uma pessoa que colocou assim, alerta e spoiler, meu amigo trabalha na Pokémon Company, né, nos departamentos de marketing, ele disse um monte de coisa, né, então você tá livre pra acreditar nisso ou não, né, segundo aqui a postagem. E ele quer compartilhar com a gente que na nova geração vão existir 85 novos Pokémons, né, desses 85, 20 e aliás ainda mais 25 Regional Forms e algumas delas vão ser novas evoluções. E aí pessoal, o que vocês estão achando desse rumor? 85 Pokémons é bem provável, né, que possa vir essa quantidade de Pokémon ou até menos, eu acho que uma Pokédex acima de 100, 150 mais ou menos, acho que não vai vir não. Eu acho que nem tem necessidade, né, de tanto Pokémon assim, se eles lançassem, pelo menos nos iniciais, uns Pokémons regionais assim, simbolizando a nova região e alguns novos lendários, pra mim já seria o suficiente, já temos Pokémons demais que nem eles mesmo comportam esses Pokémons dentro dos jogos, né, como a gente já vê, já tem Core de Dex e vai ser assim nas próximas gerações. E também fala que haverá uma DLC paga, entretanto, não vai ser como a de Sword Shield, né, vai ser lançada em 3 partes ou mais, e com mais Pokémons também regionais. Ele também fala que o lendário de Scarlet é um Minotauro e de Violet é um Grifo, hum, seria muito interessante, acho muito bom pra ser verdade, eu gostaria muito. E diz que há um terceiro lendário que é um dragão com 3 cabeças. E ele também fala que viu o arte conceitual do dragão, e que pode ele ter até 9 cabeças no total. Vai ser tipo uma espécie de Hydra, né, que vai cortando as cabeças e vai surgindo novas. Não sei, gente, o que vocês acham. E ele acredita que essa geração vai ser maior, né, do que a gente costuma ver nos jogos antigos. Ele diz que também vai fazer mais perguntas pra esse amigo dele misterioso, né, que trabalha lá, mas é que depois ele vai compartilhar mais sobre a gameplay e sobre a nova gimmick do jogo. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que vai vir esse Minotauro, hein? Ah, eu não sei. Eu queria muito um Pokémon Minotauro, sim, faz tempo que eu falo disso com os meus amigos. Pokémon Minotauro, Pokémon Pegasus também, tô querendo muito, Pokémon Esfinge. Um Pokémon Galo, né, Galinha, Galo, são outros Pokémon que eu também gosto muito de ver. E também Pokémon Elefantinos de Água, que não temos ainda, e também Flamingo. São as espécies de Pokémon que eu tô esperando muito. O último que eu esperava muito era um Pokémon Leão, né, e já fizeram um Leão lá em XY, ainda fizeram outro Leão em Saimun. Então, de Pokémon Leões, que eu adoraria ver, já tem bastante, né. Assim, queria mais, poderia ter mais, poderia, mas tá ótimo. E vamos para mais rumores aqui lá no Twitter, no DSVGuys, que já tá começando a fazer sucesso com o perfil dele, compartilhando muitas informações. Se são reais ou não, vamos saber só no futuro. Mas ele diz, ó, ele dividiu aqui o Twitter dele em cinco partes, com muitas informações. Então, vamos lá. Primeira parte é que diz assim, ó, que essas estrelas que tem no teaser é a nova gimmick, que permitirá que seu Pokémon mude de tipo dependendo do cristal que você estiver usando. Você pode obter todos os 18 cristais durante sua aventura e depois de derrotar os líderes do ginásio, é, do ginásio. E aqui, são os desenhos aqui dos cristais. Será, gente, que isso aqui pode ser apenas o enfeite, né, da janela? Não necessariamente sejam os cristais da nova gimmick. É, sabemos que sim, que cristal, um cristal, é, tem no símbolo das logos. Pode ser que realmente a nova gimmick se envolva através de uma pedra que pareça com um cristal cheio de pontas, né. Pode ser uma referência, ou também não pode ser, a gente não tem como julgar. Mas que essa praça é bem colorida e que tem muitas cores reluzentes do arco-íris, né, através dos cristais, isso é um fato. Então, aqui também na arte do jogo, na verdade, nós temos muitos cristais. E ele diz, sim, que são 18 líderes de ginásio. Deve ser um líder de ginásio representando cada tipo de Pokémon. Será? Hum, seria interessante. A pessoa, a gente teve 18 líderes de ginásio, um de ginásio de pedra, um de fogo, um de água. A gente, seria muito grandioso, né, além do jogo mundo aberto, termos 18 ginásios, um representando cada tipo de Pokémon. E tipo de Pokémon nesse jogo realmente tá muito, é, tá fazendo parte de muita coisa da arte, né, do jogo. Ainda teria um Elite Four depois. Ao longo de sua aventura, você terá que encontrá-los na natureza e enfrentá-los na Pokébola, do arco-íris, no meio, é, no maior cidade. De Jivadal. Ah, e também mostra, né, um trailer, aquele arco-íris, né, aquele arco-íris não tá lá, por acaso. Uma pessoa fez e colocou arco-íris. Então, posso dizer que significa alguma coisa. Realmente, tem muitas coisas de cores, né, colorido, muito colorido nesse jogo. Principalmente com arco-íris envolvendo a tipagem dos Pokémons. Mas não se preocupe, todas as 18 batalhas de líderes de ginásio não são apenas batalhas. Você terá que passar por um teste antes de cada batalha. Por exemplo, antes de lutar com o líder de ginásio elétrico, você terá que consertar uma turbina aéólica. Será, gente, que esse rapaz aqui tem todas essas informações, assim, tão detalhadas? Até da gameplay, das missões do jogo, eu acho isso aqui um pouco viajado. Mas é muito bom a gente fanficar. A gente vê esses rumores e enche nossos corações de esperança. Você só não vai pegar isso como verdade, que eu vejo muitas pessoas pegando todas essas informações e achando que é verdade. Gente, pelo amor de Deus, ainda falta quantos meses? Sei lá, uns nove meses, oito meses para o jogo ser lançado, gente. Tem muitos detalhes aqui que não tem como saber, não tem. E ele continua aqui. Quando você usa um dos cristais em seu Pokémon, sua tonalidade muda para combinar com a digitação do que ele é agora. Com o tipagem que ele é, né? Mas não todos eles. Alguns Pokémons mudarão de forma quando você usa o cristal neles. Acerca de 25 novas formas. Engraçado, pessoal, que eu imaginei a mesma coisa. Eu sempre fico conversando com meus amigos sobre isso, teorizando. E foi uma das coisas que eu imaginei. Que ia ter essa mudança de tipo de Pokémon. E que alguns Pokémons, assim como a Gigantamax, vão mudar a forma. Alguns Pokémons devem mudar a sua tipagem. Pode mudar a coloração, o tom de pele e tudo. Que é uma programação mais fácil. E alguns Pokémons, em especial, tomaram uma nova forma. Assim como são as da Danamax. E ganham novas formas em Gigantamax. Até para a Gimi, que poder abrangir todos os Pokémons. Sem exceção. Diferente das Mega Evoluções, que só contemplavam alguns Pokémons. A Gigantamax, a Danamax, completavam todo mundo. E alguns Pokémons ganhavam novas formas. Talvez, sejam a Gimi parecida. Que vai contemplar todos os Pokémons. Poder trocar de tipo. Mas alguns Pokémons poderão ter sua forma física mudada. Isso eu estou muito curioso. Já pensou um Charizard. Dessa vez um Charizard de planta. Um Charizard de água. Porque Charizard, né? A gente sabe, vai ganhar uma nova forma sim. E aqui ele continua que você não vai poder alterar o tipo do Pokémon em todos os lugares. Esses truques é restrito a alguns lugares. Você poderá usá-lo em certas partes de Vidal e da Pokébola do Arco-Íris. Onde você luta contra os líderes de ginásio. Será que as batalhas de ginásio serão sempre naquela praça? É uma possibilidade também, né? Tipo, todas as lutas serem feitas em público naquele mesmo local. Com o líder de ginásio. Seria também meio preguiçoso. Mas ao mesmo tempo interessante. Seria diferente, na verdade. Aí aqui o pessoal comentando. Esse vazamento é maluco de todos os tempos. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse vazamento. Realmente, gente. Não tem como a gente se atentar a isso. Todo mundo é fake. Enfim, gente. É legal a gente trazer essas informações. Mas pra gente fanficar, pra gente curtir, imaginar. Vai quando essas coisas a gente acerta por acaso, né? Não levamos isso como verdade. Nem vão espalhar por aí. Zendo que a nova geração vai ter isso. A nova geração vai ter aquilo. Porque não tem como saber ainda. Pessoal ainda tá muito, muito, muito cedo. Ainda mais com tantos detalhes assim. Ainda mais com pessoas que não são tão confiáveis. Nem leakers famosos, né? A que essas informações é mais pra gente se divertir como fã, né? Pra gente debater, ficar pensando, imaginando como será. Deixar a nossa ansiedade, hypar o jogo. Mais nesse intuito do que realmente o de informar sobre o que terá na nova geração. Porque, repetindo, não tem como saber ainda. Mas claro que quando estiver perto, a gente vai saber de muita coisa. E no futuro, a gente vai ter respostas, sabendo que todas essas fanfics, o que aqui tava certa e o que aqui tava errada. E pra você que ficou aqui até o final do vídeo junto comigo. Lembrando que eu tô abrindo uma lojinha lá na Shoppice. Uma lojinha do Detona Geek lá na Shopping. Lá já tem alguns produtos bem legais. Então corre lá. Vou deixar o link na descrição. Vai ter muitos produtos ainda no futuro. Então, pessoal. Já sabe. Se inscreve no canal se você adorou esse vídeo. Eu espero vocês nas próximas lives. Que toda semana aqui tem live. Vídeos informativos de Pokémon. Vídeos de opinião. Dicas. Então, pessoal. Um beijo. Até mais. E bye bye.